Agora, não dá pra gente negar que o principal elemento do Amarante é a Elise Weed. Negado. Não dá, cara. E, cara, essa mulher, ela é extremamente talentosa, canta pra caramba. Ela é bailarina também, é formada em balé. E uma coisa que ela faz questão de frisar é que ela não é só a cantora do Amarante, ela compõe também. Então, ela quer deixar destacado isso, porque realmente existem muitas bandas que chamam a vocalista feminina, porque é interessante, principalmente nesse mundo aí do metal sinfônico. E a vocalista só canta. Mas ela não. Ela compõe também e... Acho que ela participa, se não, de todas, de quase todas as músicas do Amarante na composição. E aí, uma outra curiosidade aqui. Sabe que essa moça fez teste pra entrar numa outra banda aí. Uma banda grande, né? Então, Nightwish. Inclusive, se você pesquisar, você consegue achar no YouTube o teste dela. A música que ela mandou, o áudio, né? Que ela mandou a fita cantando o Once. Que é das principais músicas do Nightwish, né? E aí, se ela tivesse entrado, ela teria gravado esse disco aqui, né? Que é o Dark Passion Play. Que é o primeiro disco com a Nath Olson. E um dos dois que ela gravou só, né? Porque ela só gravou dois. Também a discografia do Nightwish não é grande, né? Não é aquela discografia gigantesca, assim. E, tipo, você pode pensar. Porra, mas ela não tem... O estilo vocal pra entrar no lugar da Tharia. Mas a Nath também não entrou. Inclusive, tem uma cara completamente diferente pro Nightwish. E eu gostei muito desse negócio. De sair muito daquele negócio. Ah, vamos cantar igual ópera. Porque a Tharia é uma cantora, assim... É clássica, tá ligado? A Nath é muito mais pop. Então, e a Elis também é. Mas, assim, daí o destino quis que a Nath entrasse e ela não. E aconteceu o que aconteceu. É, não foi bem o destino. Foi mais a idade mesmo. Porque eles, pelo que consta nos autos do processo, eles acharam a Elis muito jovem. E ela não era a pessoa mais segura do mundo pra cantar metal. E ela diz que uma pessoa que a inspirou muito foi justamente a Nath. Que tem um vocal mais pop. Um vocal mais simples, completamente longe do vocal operístico. E tava lá no Nightwish. Então ela falou, vou fazer também. Só que, por outro lado também, comparar o Nightwish com o Amarante é meio difícil. Porque o Amarante não é uma banda de metal sinfônico. Sim. Quando você vê as fotos dos caras, às vezes você pode até ser levado a pensar nisso. Mas não é. É bem diferente. Não é porque o cara gosta de Nightwish, por exemplo, e vai gostar de Amarante. E outra curiosidade é que em 2012, setembro de 2012, o Nightwish tava fazendo a... Ia fazer o show deles em Denver, né? Nos Estados Unidos. E a Nath passou mal, né? Passou mal, foi hospitalizada, tudo não sei o quê. E quem substituiu as pressas foi a Elise Reed e a Alyssa Whitegloss, que na época tava no Diagonist. Isso aí também tem... Não o vídeo do show todo, mas você acha uns vídeos lá nas internets afora aí. Agora, véi, vou te falar uma coisa. Me fale. Essa mina trabalha pra porra. Essa mulher trabalha muito, véi. A mulher tá gostando de fazer as coisas. Ó, 2012, a banda tinha 4 anos aqui, talvez tivesse nem que completar 4 anos, ela participou do disco Silverthorn, do Camelot. Ela canta 3 músicas e saiu em turnê com os caras. Fazendo vocais de apoio. Ela canta vocal feminino no Camelot até hoje. É? Aham. Segundo o que eu achei na internet, fala que ela tá lá fazendo vocal... Tipo, ela não é acreditada na banda, se você procurar a formação do Camelot, não tá lá, mas se você procurar sobre ela, fala que ela ainda faz parte dos vocais femininos de apoio do Camelot. Mas ela não tá fazendo turnê. com os caras, mas não, né? Porque... Eu acho que não, porque ela deve tá fazendo... Não sei se ela vai numa turnê e depois vai na outra. Eu não entendi muito bem essa dinâmica, mas... Mas é que o Camelot não é... O Camelot é uma banda americana, né? Então, sei lá, a logística dessa é muito louca. Mas, enfim... Ela só grava os vocais, né? E alguém, tipo, canta no lugar dela durante os shows, né? É. Eu sei que eu só encontrei que ela excursionou com eles em 2011 e 2012. Ela também colaborou no disco de uma banda... Essa eu não ouvi, tá? Uma banda de power metal que é finlandesa, que é o Arion. Ela foi protagonista de uma ópera rock, ou melhor dizendo, uma ópera metal do Timu Tollke, que é o cara que era do Stratovários. e ele montou essa ópera e ela faz a protagonista, né? E ela participou de mais uma edição do Rascasta Joulua, que é um projeto que tem lá na Finlândia com as galera dos metal tudo cantando música de Natal. Ah, que da hora, velho! Tem, é, um monte. Se você procurar nos streams de música aqui, tem, sei lá, pelo menos uns 4, 5, sei lá. E ela, inclusive, ela cantou com a Taria numa música, num programa, ela cantou com a Taria. Por outro lado, cara, eu tava pesquisando as participações dela e ela tava acreditada numa música de uma banda que se chama Houston. Eu olhei a capa, isso aqui tá me parecendo um pouco estranho. Eu pensei que era uma banda daquele AOR, que é, tipo, soft rock. Sei. E é mesmo! Tipo, a capa é muito clara. E, assim, não é uma banda véia, é uma banda que tem ali uns sei lá, mesmo tempo aqui do Amarante, que é até um pouco mais nova. Aí, como se não bastasse tudo isso, ela participou do Circles of Rock, que é um projeto aí de 2019, que é uma cacetada de gente. E aí, rapaz, a curiosidade mais curiosa, por essa você não esperava. Ela gravou uma canção chamada Why Can't You See? com o Derek Green pra trilha sonora do filme virando a mesa, que é um filme brasileiro. Pô, louco! Mas essa realmente eu não esperava, cara. O filme é 2019. Eu li uma entrevista esses dias que eu não... eu não lembro agora de que data que era, mas o cara perguntou pra ela se ela conhecia alguma banda brasileira. E ela perguntou assim, aquela banda Ginger é brasileira ou é argentina? Aí o cara falou, não, pô, é ucraniana. E aí ela não lembrou de outro. O cara falou, ah, todo mundo fala de Sepultura. Ah, não, Sepultura, tava tentando lembrar. Mas assim, eles vieram pro Brasil em 2017, eles já tinham vindo pro Brasil quando eu dei essa entrevista. mas ela não lembrou do Sepultura imediatamente. Não sei se ela tinha gravado a música já.